E esse é mais um sucesso do Oh Chique Casal Se você gosta desses dois, já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Vou encontrar uma novinha linda pra chuchu Trouxe esses lanches tudo para tu Então fica preparado pro que você vai ter Porque eu preparei uma surpresa pra você Mas sabe o que eu quero? É o teu compulú Vamos lá pro quarto, fazer o coruputu Tira essa roupa, vamos se envolver Você é o meu mozão e eu quero te ter Que perdão de carne, sajo que vou desmaiar Eu tô pronto ao meu bebê, só não vai se apaixonar Tu tá cheia de cabelo, então vai se depilar Meu amor, seu subato tá com cheiro de gambá Se você é dor, entra, nojenta, vai um banho tomar E a Mata Atlântica já passou, tá hora de aparar E o nosso lance acabou, eu quero terminar Rapaz, eu te amo, te quero, então vai se depar Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag cabeluda E pra falar com a gente é só seguir no Instagram E pra falar com a gente é só seguir no Instagram E pra falar com a gente é só seguir no Instagram